A CIDADE NO BRASIL 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 650 de distância? Onde será que é isso? Sim, ok. Fazer o que, né? Opa! Abre! É, vamos nessa, curiosidade. A próxima parada... Sigurd. Vamos lá falar com ele. E agora eu vou mostrar uma coisa que eu não mostrei no vídeo passado pra vocês, mas é uma coisa muito irada. Eu ganhei isso do jogo. Comprando o pacote completo. Saca só que irado. Olha só. Olha só. Minha motaria é um lobo. Muito legal, né? Show de bola. Minha motaria é um lobão gigante. Tá certo que o barulho é o do cavalo, né? Vocês podiam ter melhorado um pouco isso. Mas fazer o que, né? Não se pode ter tudo na vida. Bora, cavalinho! Ou melhor, bola lobinho? Sei lá. O que você vê, velha amiga? Tá meio longe. É, vamos chegar lá rapidinho. Mergulho da águia. Isso não vai acabar bem. Melhor apaziguarmos os ânimos. Calma, Ivar. Eu e Eivor vamos dar um jeito nisso. Eu... Sigurd. Há algum problema? Vamos nos encontrar com a Tona. Só nós dois. Ivar e Uba vão esperar aqui. É melhor Tona achar que viemos sozinhos. Vai dar pauleira. Certo. Não pode impedir o Ivar de partir o crânio dela ao meio. Ele só falou nisso em todo o caminho até aqui. Certo. Vamos. Não vamos demorar. Uma pequena fortuna pra quem mandar Tona para a Hell. Vou cobrar isso de você. Pelo que acabei ouvindo em Rapton, os irmãos tinham um trato com a Tona. O que aconteceu? O meu lobo Ivando. Ela é uma mercenária. Uba usou ela para ter homens e informação. Mas o acordo me roubou com Burguet, praticamente derrotado. Pelo que soube, Tona tem apetite por duas coisas. Uma prata macia e uma trepada forte. Nenhuma delas é de garantir lealdade. Se ela não é confiável, de que ela serve? É o que temos que descobrir. Talvez a gente possa satisfazer ela. E se não pudermos? Aivar te disse para trazer o machado. E aqui estão eles. Como esperado. Se ela gostar de você, vá dando trela. Ela faz mais do seu tipo, eu acho. Não, não. Esse desafio é seu. Vamos lá. Não fique enrolando aí. Não dá pra entrar aí. Sigurd, por que vir passear no meu acampamento neste belo dia? Suspeito que você já saiba. Sim. As fuligens no ar dizem tudo. Pois bem. Se você está aqui falando comigo, o rei Burguet ainda está solta. E quem é você, pombinha? Quer aninhar sua bunda no meu colo? Vamos tirar o topo, né? Não é por isso que estou aqui. Onde está o rei Burguet? É isso que vocês querem? E por que pensam que eu teria a menor ideia? Achamos cartas. Registros de negócios. Vocês dois têm uma história. O que posso dizer? O rei paga bem pelos meus serviços. Pena que não posso dizer isso daqueles dois tontos de Ragnar. Você está negociando comigo agora. E quero saber o que você sabe. Diga seu preço. Muito bem. Uma vaca me seria útil. Você pode cobrir os custos. Vença disputas de repente para aumentar seu carisma. Está louco? Eu não vou dar tudo isso para ela, não? Acha que eu sou trouxa? Acho que são mendigos desesperados. Até sinto o cheiro, o fedor de esterco. Esse é meu preço. O que me dizem? Não, vai rolar. Você me ouviu na primeira vez, mas eu pego o que eu preciso de um jeito ou de outro. Não, não. Vocês desperdiçaram a chance que tinham. E se derem as caras aqui de novo, vamos fazer picadinho de vocês. Invasão, invasão. Deixe esses portões trancados. Se eles chegarem perto, mate todos. Sobe, filha. Tem que ter uma passagem aqui em algum lugar. Olha lá. Ah, não. Opa. A casa de Tona. Pode ser que eu encontre algum útil lá. Opa. Que droga. Ah, achei que eles iam vir pra fora. Fechada por dentro. Nossa, a Pan, né? Opa. Espera aí que tem algo. Espera. Vejamos quais segredos você guarda, Tona. Isso pode ser útil. Parece que Burgrid, certa vez, pagou Tona pra manter os filhos de Ragnar longe de dois lugares. Seriam os refúgios do Burgrid? Pode estar em um ou no outro. Você foi gananciosa demais, Tona. Certo. Vou voltar até os irmãos. Não vou não. Eu vou pegar o que eu preciso. Ai. Sério? Má ideia, pombinha. Agora eu vou fazer você se arrepender. Que saco. Tudo bem. Vou levar sua cabeça para os filhos de Ragnar. Para aprenderem a não me provocar. Estão de bom. Ahahahah Nossa Lembra o impulso duplo de Bragg? Vá pra Hell de uma vez Chega de palhaçada Aham, vai ver meu fim A chefe de vocês tá morta Eu vou caçar aquilo lá Onde tá a chave? Onde tá essa chave? Ah 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 Deve ser aqui Isso Isso vai ser meu E agora o livro Distração do corpo O que que isso faz? Use o seu corzinho Pra distrair brevemente seus inimigos Bota lá Show de bola, gurizada Conseguimos uma aptidão nova Muito bom Agora Bora falar com o nosso irmão Sai daqui de uma vez Tem que ser por cima né Vamos lá, vamos lá Vou cair fora desse barraco aqui Ah, sério? Um arqueiro ainda por cima Onde é que vão aprender? Onde é que vão aprender? Ou não Isso aí irmão, cheguei Eivor Diga que descobriu alguma coisa Leicester e o forte de Tempebroth O que sabem sobre eles? Leicester é um vilarejo grande E Tempebroth É um antigo forte militar e nada mais Burgrid pode estar em um ou outro Melhor conferirmos os dois O quanto antes E o que fazemos com a Dona? Aposto o suor do meu saco Que ela está escrevendo pro Burgrid Agora em pedido prata Para avisar sobre a gente Você não vai vê-la de novo A não ser que esteja a caminho de Helheim Vou pegar isso se não se importa Se assemelha a mim, irmão Melhor irmos andando, Dranger Eu posso ir para o forte em Tempebroth Vou com você, Sigan Então sobra Leicester para mim Solitário como sempre Leve um amigo, irmão Talvez Eivor ouse usar essa palavra para si Vão em frente Vão em frente Vem com os pontos vocês em breve As dois pontos de habilidade É isso aí Múltiplas missões obtidas E agora? Vamos dar uma olhada aqui nessas missões Rumores de Leicester Os muros de Templates Tá, isso aqui não é para agora Também não Desafio Um novo lar Para o assentamento e o celular Construir a expansão Recorre as recompensas Chega ao nível 3 Encontrei o Magnifico do Vendor Tá Esse aqui Juramento em vigor Saga da Criação do Rei Perfeito Vamos nesse aqui Rapa do Mundo E fica onde? Logo aonde eu não tenho jogo salvo Que legal Tem um assentamento aqui Tá bom Vamos dar uma olhada aqui Ixi, acho que eu desmarquei Em vez de marcar Pronto Vamos nessa Lhebou Caramba, o que que deu nessa gente, hein? Eu vou fazer o ponto de controle, que é rápido. E aí, o ponto de controle vai ajudar pra caramba. Mentira que eu não tô anônimo. Tá bom, quer me provocar? Tão provocar. Meu xarope. Ninguém pode comigo. Sai daqui. Uau! Seqüência que... O quê? Pronto. Tô anônimo. Agora tem que dar pra fazer o ponto de controle. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos ver o que o Sigurd tem pra falar. Ihuuu, esse salta demais. Cerveja, por aqui. Ah, sim. Pra isso eu vou. Tô anônimo. Você já bebeu demais, colega. Tô anônimo. Tô anônimo. Tô anônimo. Tô anônimo. Tô anônimo. Tá bom, vamos nessa Encontre a folha Eita, cadê o cara? Subi na torre errada, é isso mesmo? Ai, ai, ai Nossa, eu rego Chegou na hora, teríamos invadido o lugar sem você Como assim teríamos? O que foi que você viu? Abundância de soldados, carroças entrando e saindo Burgrat, aquele canal está aqui, certeza A casa de banho ali e aquela igreja está vendo? Mandei um batedor lá conferir Deve voltar a qualquer momento Você viu Uba e Sigurd em Temple, bro? Não E se Burgrat estiver lá, não vai ser preciso Nos pouparia muito trabalho se ficássemos só matando reis Graças ao meu irmão, agora criamos novos Né? Uba tem o jeito dele e você o seu, isso dá pra ver E não vim pra dizer quem é melhor Não Você veio para deixar sua marca Sei o que significa ser uma Dranger jovem Você pensa em glória e destino Você já me conhece muito bem Conheço o seu tipo, marca de lobo Mas não estou olhando tão adiante assim no futuro como você Diria que o tempo acabou pro batedor Ou ele fugiu ou já morreu Dê uma chance a ele Não podemos arriscar ser vistos e Burgrat fugir mais uma vez Fique aqui e espere o seu batedor Eu vou entrar Oh, show, vamos nessa Não era isso que eu queria ter causado Eu queria ter pegado ele pra atacar assassino É, com certeza é o seu fim Não vai se salvar dessa vez Não vai se salvar dessa vez Hahaha Ha 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 Hum, não tem nada aqui Pesquisito Ah claro, estou no lugar errado E a tal da chave que eu tinha visto assim, vou botar mais pra frente Opa, pera aí Pesquisito 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 Aham, aham, tá E onde está o baú? Lá em cima Ué? Ué? Parece que só estão guardando comida aqui Mas ele disse uma coisa interessante Deu ordens para mais homens irem até a mulher do Burgrid A Lady Aethelsuit Ela está em Tempebro Ela deve saber onde o Burgrid está Você ouviu isso? Sonja Lá em cima Vamos tirar você daqui agora Aonde você está indo? Eu conheço o caminho Dá para passar pelo mercado Por aqui Néos é viador da nossa vitória Estão em todo lugar Fique perto de mim O que? O que eu faço? Lute, homem, lute! Que que foi isso? Tomei uma chapuletada! Vem frente, lute! Acabou pra você! Você já era! Já era! Quero ver-se! Vai, moleque! Por favor, por favor! O Brasil é foda! O Brasil é foda! Ai, caramba! Ah, não dá! Você tem que fazer isso mesmo! Cadê o resto dos soldados? Não tem mais soldados no mercado! Não é chave! Está ferido? Fale comigo! Eu... Eu acho que não! Meu Deus! Eu não queria que chegasse a isso! Eles teriam matado você, Tia Hilbert! Você não teve escolha! Fique parado! Vai! Onde está seu rei Sacção? Onde ele está? Senhor nosso pai, concedei minha salvação! Caraca! Mas acha tempo pra responder a tantas queixas e lamúrias! Você é leviano, Ivar! Jilbert podia ter sido morto! Quem sou eu para atrapalhar o menino procurando os seus colhões? Não tente justificar! Você gosta demais disso! Pare! Ivar não me mandou vir! Foi uma decisão minha! Tome cuidado, garoto! Até o seu pai ser coroado, você é inimigo da Mérsia, não o defensor dela! Deu pra entender? Entendi, sim! Ótimo! Agora volte pra Repton e fique lá até chamarmos você! Não vai ficar, marca de lobo! Não tem rei nenhum, mas tem cadáveres pra saquear! A Lady Ethel Sweet do Burgred está em tempo, bro! Vou descobrir o que ela sabe! É isso aí gurizada! Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!